O que que foi isso meninas? Cara, vocês quebraram a piscina. Ah não. Ai, desculpa, mãe. Vocês que fizeram isso? Você tá filmando pra isso? Oi, friends. No vídeo de hoje a gente fez a maior borrada. Gente, olha o que que aconteceu ali. Vocês tão conseguindo ver? Sabe o que que é aquilo no chão? Azulejo da piscina, ó gente. Nossa piscina, ela tem aqui azulejo azul. Eu e a Niki, a gente tava aqui na piscina brincando com uma bola e aqueles azulejos ali caíram. Bom, não muito bem caíram porque foi assim, ah, nada aconteceu, eles caíram. O que aconteceu, Niki? Então, gente, é que a gente tava jogando essa bola de basquete aqui na piscina. Só que eu acho que eu joguei um pouquinho forte, bateu na parede. Só que só bateu em um azulejo, todos os azulejos caíram. Gente, caiu um monte daquela parte, tá ali ó, acho que tem oito. Meu Deus, tá saindo oito, Niki. Gente, eu não sei se é... Pera, deixa ali mais pra perto, mais pra perto e contar, gente. Meu Deus do céu, não é só oito não, tá? Gente, eu nem sei quantos tem, Niki, você consegue contar ali? Vou filmar aqui, Niki, gente, peraí. Tem mesmo que aqui, então, caiu dois dali, só sobrou quantos quadrados? Dois. É, dois pra baixo. Sobraram quatro no total, mas dois pra baixo, gente. Olha aquilo, cheio de azulejo. Eu fiquei meio confuso de contar. Gente, caiu um, dois, três, quatro... Gente, é difícil contar com oito. Oito de um lado, oito de um lado. Gente, eu acho que não foi só oito não, tá parecendo que caiu mais que oito. Dá uma contada aí. Tá mesmo. Vai com o dedo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete ou oito. Gente, sete ou oito no total. Quatorze, né, gente? Ou dezesseis. Quatorze, dezesseis. Gente, nós não sabemos o que fazer. A gente tá desesperada. A nossa mãe, ela foi no parquinho com o Theo. E antes dela sair, ela ainda falou. Ai, mas já sei que eu vou levar aquela bola pesada pra piscina e a gente vamos sim a ela. Então, cuidado pra não se machucar. É melhor levar uma bola mais levinha. E a gente... Não, mãe, tudo certo. Pode ser aquela bola ali mesmo, gente. Uma bola de basquete pesadíssima. Pode ser aquela bola mesmo. Foi lá, gente. A Anitta com a bola bateu em um azalejo. O que que aconteceu? Caíram sete. Quatorze ou dezesseis no caso, né, gente? Caiu tudo. Bateu em um. Os de baixo todo caíram também. É, foram sete. Meu Deus do céu. A gente nem sabe o que vai fazer e a gente tá desesperada porque a gente não sabe quando ela volta. Meu Deus, e agora, meu? Gente, eu não sei. A gente tá desesperada. Eu vou pegar só as toalhas aqui, gente. Porque eu tô com fria aqui fora da piscina. Ah, essa aqui é a minha toalha. Pode pegar. Gente, eu tô com fria aqui fora da piscina. Vou pegar a minha aqui também. Gente, Anitta, segura aqui só pra pôr minha toalha. Que senão eu não consigo ouvir. Tá me filmando ou tá filmando você? Você. Eu. Tá me pegando, tá? Então, gente, o que que a gente vai fazer? Gente, pera aí. Só que eu vou colocar minha toalhinha pra ficar quentinha. Eu não sei o que que a gente pode fazer. Eu só sei que a gente tem que se livrar daqueles azuis. Cala, segura aqui. Vamos ver se eu consigo pegar a gente com aquele negócio da piscina. Mas assim, gente, é porque eu e a Anitta, a gente não quer molhar o cabelo. É, gente, pelo amor de Deus. A gente tomou molho de cabelo ontem, porque a gente foi na piscina ontem também. É, gente, a gente tem que mudar o volto na piscina. Gente, olha isso. Meu Deus do céu, socorro. A gente só faz morrer, Sini. Eu não quero nem um dedo que a nossa mãe vai falar. Nem eu. Tá aí? Acho que tá. Ai, eu quebro. Nino, quebra a parede também. Gente, eu tô com medo de eu andar de costas e cair aqui na piscina. Ai, meu Deus. Quase que eu lavo uma... Vamos lá daqui. Gente, só só eu tô sendo pra Nica ir na piscina. Gente, me tentando pegar. Não. Ó, gente, quase que pegou ali. Pegou? Pegou, galera. Pegou quantos? Ai, a gente vai até conseguir contar mesmo quantos choram. Gente, só que já tem três, né? Gente, a Itani tentando pegar mais. Ai, gente, é muito difícil. Missão impossível. Ai! O que que foi? Ai, a minha unha dobrou. Meu Deus do céu, gente. Não é só uma zoológica que vai cair, não. É a unha da... Gente, essa é a que a gente usa a unha de porcelana. E a minha unha dobrou. Ai, não, não vai dar pra pegar. Deixa eu tentar. Filma aqui, Niki. Eu vou tentar pegar. Agora, por uma questão de honra, pelo menos mais um pegar. Aê. Aê. Gente, ela tá pegando. Tá pegando. Eu sabia que ela ia fazer. Ai, meu Deus. Mas o que que é que a gente tenta a gente pegar os azulejos? O que que a gente vai fazer azulejos? Eu tive a minha pequena ideia de a gente tentar colar os azulejos. Como? Vira aqui, ó. Segura. Que eu vou tentar pegar, gente. Como que a gente vai colar, Mel? Com cola, não. Mas eu disse tudo. Com cola? Gente, tá? Eu vou tentar te pegar. Se a gente não conseguir, a gente faz logo a cola, Niki. Ai, meu Deus. É impossível pegar, gente. E eu consegui pegar quatro. Os azulejos estavam mais chatos, gente. Opa. Conseguiu? Quase. Vamos pegar logo a cola, então? Gente, então vamos pegar a cola. Vamos lá. A gente pega a cola e tenta colar. Gente, que ideia. É. Que a pessoa tem alguma melhor? Pior que não. Então, vamos com a cola. Ai, gente, que medo dela chegar. De nada, gente. Olha, minha toalha tá caindo. Gente, tem cola que vai dispensa. Que a gente usava pra fazer slime. Qual que a gente pega? Branca ou três, pera? Não, não faz duas. A gente tem que fazer. Minha toalha caiu. A cola tá diferente, né? Acho que é. Se não for, também serve, né, gente? Tomara que... Cola. Tomara que deu certo, Niki. É. Ai, meu Deus. Ai, gente, só faz. Quer tentar colar lá? Quero. Gente, a gente vai tentar colar. Eu vou deixar as colas fora da piscina, tá, Niki? Aham. É até que você consegue pegar um da sua lenjinha. Da gente pega. Tá. Primeiro vamos tentar colar pra ver se adianta, né? Então, entra ali pra colar, né? Porque eu tô quentinha. Porque senão tu vai cair na piscina. Não vou não. É fato, gente. Eu acho melhor você entrar. Tá bom, gente. Eu vou entrar, então. Gente, porque eu tô com medo da Niki se debruçar. Ela ficar muito debruçada assim e... Cai na piscina. Né? Ai, meu Deus. Vai lá, Niki. Eu devia ter passado a cola. É melhor passar a cola no azulejo, né? É, sim. Vamos tentar colocar a cola transparente. Tá. Se bem que eu acho que é pra fazer esmai. Opa. Meu Deus do céu. A Niki quebrou o azulejo ao meio. Ele já devia estar quebrado, né? Claro que já deve. Deve ter sido esse que você bateu com a bola de basquete. E aí quebrou ao meio. Gente, eu não acredito. Ela quebrou ao meio. Vocês viram que ele tava inteirinho, né, gente? Vai lá, Niki quebra. Eu acho que a tampa tá colada. Mentira. Ai, meu Deus. Vamos tentar com essa, então. Eu nem queria usar daquela mesmo. Gente, eu não acredito. A tampa tá colada. Meu Deus do céu. Eu acho que eu tô mais fraca hoje. Tá, então. Filma aqui, Niki. Ah, já sei. Eu vou abrir assim. Não, eu acho que eu molhei minha mão mesmo. Tá, filma aqui. Você coloca a mão na cordinha pra não... É, porque se o celular cair, a gente dava uma bronca dupla, né? É verdade. Gente, tava com cola mesmo. Olha aqui. Eu só deixo tentar abrir a trânsito. A gente, agora. Ainda bem que a gente troxe as duas. Meu Deus do céu. Não vai dar pra abrir a trânsito. Segura aqui, então. Gente, perdi de mal, tem. Ah, é o brânsito. Gente, minha mão tá cheia de cola agora. Tá. Gente, será que pega? Tem que pegar. É. Vai lá, tenta agora. Que eu acho que já tem bastante cola. Meu Deus do céu, Niki ia estragar a casa inteira. Não, vamos tentar colar aqui assim. Isso. Colou? Colou! Não! Não acredito. Meu Deus, tá com cola. Tá com cola. Gente, tá cheio de cola na piscina agora. Ai, meu Deus. Eu tô infectada. E a gente tentar tentar com canetinha azul. Canetinha azul. Se a cola não pegou, você acha que uma tinta pega. Você não acha? Pra canetinha pegar, teria que tirar água toda da piscina. Mas nós não temos tempo. Tenta. Gente, eu acho que eu vou lá na dispensa tentar pegar outra cola, Niki. Outra cola? Não, não é. Outra dessa transparente, Niki, pega. Eu acho que é por causa da água, Niki. E se a gente colocar a boia na frente? A boia na frente vai ficar sem daninho. Ai, droga. Acho que já tá bom de cola, né, gente? Mas dá pra ver o azulejo. Meu Deus do céu. E se a gente derrubar todos os azulejos da piscina? Acho que eu não perceberia. Ai, droga. Meu Deus, gente. Tá, vê se cola. Fica segurando por em cinco segundinhos. Vou olhar pra um 10, né? Nossa, olha aqui. Filma isso. Gente, tá cheio de cola. Vou soltar, hein? Tá, peraí. Deixa eu filmar, gente, esse momento lindo que vai ser. Olha como cola ficou. Meu Deus do céu. Vai lá. Colou. Droga. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos tentar pôr a boia na frente. Né, coloca a boia. Não quer tentar pegar uma na dispensa? Gente, tá cheia de cola na piscina. Tá, vamos pegar uma na dispensa. Gente, tentar pegar outra transparente na piscina. Aqui. Porque, gente, agora ela ainda... Assim, o azulou, a gente tá cheia de cola na piscina. Meu Deus, agora tá mais na frente do que a gente tava. Que droga. Tá pegando a câmera igual tá? Oi? Tá na câmera igual tá aqui? Não, não tá. Gente, tem umas bolas brancas. E agora ainda tá com a... Como se fosse uma terrinha no chão, né, Nini? É, sei lá. Ficou muito estranho agora. Ai, meu Deus. Gente, vamos lá pegar outra cola pra ver se funciona. Vamos. Ai, eu não tô acreditando que isso deu errado. Nem eu. Gente, eu tô muito chateada. Meu Deus do céu. Não, tem que pegar essa cola rápido. Vai pegar, pega a cola. Gente, acho que só tem mais uma transparente. Vamos só ver se essa abre a câmera. Gente, o bom da gente usar essa é que essa não vai aparecer se ficar sem cola, entendeu? Com a cola na piscina. Vai lá. Gente, que ideia horrível de jogar bola na piscina com uma bola dura. A gente devia ter ouvido a nossa mãe. A gente devia. Gente, vou pôr a cola aqui. Essa é a boa. A Nini entrando na piscina de novo, gente. Coitada, quando a Nini se aquece. Já perdi dois azulejos. Meu Deus, só temos mais um. Essa é a nossa última esperança. Tá. Segura por 20 segundos agora. Ah, boa ideia. Vai, taca muita cola, Nini. Muita, muita. Acho que dá bom. Gente, depois a gente vai ter que lavar isso daqui. Vai lá. Gente, a Nini tentou no outro, no do lado, que ela colocou a cola branca. Às vezes é o azulejo mesmo, né? Que tava em um lugar ruim. Tava com mais água. Ai, que droga. Não vai colar, né? Não sei. Tá sentindo que ele não tá preso. Droga. Tenta dar uma soltadinha com a outra mão embaixo, pra gente poder pegar, se ele soltar. Foi? Não. Droga. Então, Nini, vamos esconder os azulejos. Como? Calma. Assim. Pega os azulejos e a gente esconde em algum lugar. Tá. Como é que eu vou fazer pra pegar eles? Pega com esse troço aí, que tá ali. Tá vendo? Gente, a Nini tá tentando pegar com o pé. Habilidade. É isso aí. Gente, que droga. E agora, Nini? Eu vou ter que pegar um por um com o pé, pra gente tirar todos eles, né? Pra se encontrar alguma coisa aqui na frente, pra você. É. Viu? Minhas ideias tão boas. É melhor já pôr a bola, irmão. Pera, é melhor primeiro tu tirar tudo. Meu Deus, eu não tô mais conseguindo. Tenta pegar com o trocinho ali, Nini. Ali, sabe? Ai, eu posso entrar daqui de dentro. É. Vai que ela consegue, né, gente? Meu Deus do céu, que droga. Tá conseguindo? Não. É, gente, parece que não. O ruim é que a água fica como se tivesse mais ondas, aí é difícil de ver. Ai, gente. É, eu acho que com o pé tava melhor. Calma aí. O pior é esse aqui, que quebrou ao meio. Não tem nem mais jota esse daqui, gente. É, verdade. Gente, a Nini não vai conseguir pegar com esse troço aqui, não. Nini, você não vai conseguir com esse troço. Tio. De pegar. Eu sei. Dá aqui pra mim. Calma. É que é bom pra eu puxar eles pra cá. Ah, tá. Pra você tentar pegar com o pé. Gente do céu. É, acho que é melhor a gente já pôr a boia. Melhor já pôr. Tá, gente. Deixa eu puxar essa boia. Pera aí. Puxar isso pra piscina. É que essa boia, ela é pesada. Gente, eu vou filmar a Nini enquanto isso. Enquanto eu empurro aqui pro meu joelho. É que eu acho que ninguém quebra. Ai, Nini, dá uma ajuda aqui. Gente, ela tá pegando a língua. Meu Deus, gente. Eu não sei como eu vou fazer isso, não. Eu vou entrar aqui e puxar. Tá, Nini, toma a boia aí. Gente, eu quero a boia pra Nini. Desculpa. Tá, gente. Colocando a boia na frente. Meu Deus. Quantos a gente tem aqui até agora, gente? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, Nini. Tá. Não pegou nem metade dos azulejos. Gente. Vai, Nini, você consegue, gente. Tem que conseguir isso. A gente tem que pegar. Meu Deus. Gente, a Niki não vai pegar nunca com esse troço, Nini. Acho que vai ter que pegar com o pé mesmo, que tava melhor. Tá, tá. Meu Deus. Gente, eu tô rindo, mas eu tô nervosa pra quando a nossa mãe chegar. É aí. É, rir pra não chorar, gente. O pior é que só consegue pegar com o pé. Os azulejos. Se conseguir pegar com o pé. Nove. 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 Gente, estamos arrasando. Gente, eu vi sim. Não, é minha cordinha. Ai, meu Deus. Você vai colocar biquíni? Você vai vir? Vocês já voltaram? O que vocês estão filmando? O que vocês estão fazendo? O que foi isso, meninas? Cara, vocês quebraram a piscina. Ah, não. Ai, desculpa, mãe. Vocês que fizeram isso? Sim. Você tá filmando pra isso? É, pro canal. Pra bronca ser menor. Pra bronca ser menor? Vocês vão filmar e vocês passam vergonha. Você quer filmar? Então filma. O que que é isso? Como que vocês fizeram isso? Foi com aquilo dali? Da piscina? Foi com a bola. Com que bola, cara? Com a bola de basquete, né? O que que eu falei pra vocês? Pra pegar outra. Pô, não tô acreditando, cara. Ai, mãe, desculpa. Cara, vocês quebraram os azulejos da piscina. A gente não acabou de volta. Desculpa. Cara, vocês botaram cola na piscina? Colocamos porque a gente tentou colar o azulejo. Pô, pelo amor de Deus, gente. Colocar ainda cola, sabe como que vai ter que consertar isso? Vai ter que tirar toda a água da piscina, chamar alguém pra colocar os azulejos. Vai gastar um dinheiro com isso, tirar toda a água, depois encher de novo. Pô, que isso? Pô, é brincadeira, né? Mãe, desculpa. Pô, desculpa, cara. Olha isso. Mãe, se você quiser, pode tirar da nossa mesada de vocês. Mãe, eu não vou tirar da mesada de vocês. Eu sei que vai sem querer, mas, pô, é óbvio que eu fico chateada. Olha o que vocês fizeram, cara. Cara, imagina a força que vocês não jogaram pra fazer um negócio desse. Desculpa, mãe. Mas é isso, quebrou contas ali, peças ou... Quatorze, eu acho. Vocês contaram? E se agora vai entrar água ali por dentro, vai ainda fazer cair as outras. É que, mãe, de verdade, a bola só bateu em umas azulejos, só que a gente quebrou os outros. Não sei nem como, né? É. É, vai fazer o que? Desculpa, mãe. É, a bola. Pô, nem vou mais na piscina, cara. A piscina é até perigoso, com isso aí tudo quebrado aí dentro. A gente tava tirando. Cara, vocês passaram cola dentro da piscina? Sim. Que bagunça. É, acontece, né? Tem que tomar mais cuidado da próxima vez, ouviu o que? Desculpa. Você quer a bola? Não. Quer que eu pegue? Não. A próxima vez, brinca com uma bola de plástico, né? E você... Imagina a força que você não jogou pra fazer aquilo ali. É, agora só falta quebrar as outras aqui. É, gente, fazer o que? Acontece, né? Tô chateada porque vai dar um trabalhão, mas... Quer encerrar com a gente? Acontece com qualquer uma. Na próxima vez, eu tomo mais cuidado. Você quer encerrar com a gente? Eu filmo vocês, né? Que droga. É, a mamãe vai pegar. Esperamos que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.